Fala um pouquinho como é que você viu o resultado de hoje, foi um sufoco danado, acho que ninguém imagina que vai passar nos pênaltis, mas acho que pra você é bacana pelo menos se classificar. Com certeza, jogo desse jeito, o importante é passar, mas a gente tem a consciência que fizemos um jogo muito abaixo, mesmo com a única derrota que nós tivemos no ano que foi contra o Santo André, a gente teve volume, a gente criou, conseguiu envolver o adversário e hoje um pouquinho desconcentrado, tecnicamente alguns jogadores abaixo, fez com que o nosso jogo não fosse legal. Menos mal que quem perdeu o pênalti foi o Jadson, que é um cara mais experiente, que pode assimilar melhor. Eu acho que já tinha também um tempo que a gente não conseguia passar nos pênaltis, né, desclassificação pro Palmeiras, depois pro Aldaques, pro São Paulo lá na Flórida, volta um pouquinho essa confiança e a gente sabe da qualidade do Jadson durante o ano, provavelmente eles sejam dos batedores. Carilli, como é que você avalia o jogo de um modo geral? Não precisava ser tão sofrido, né? É, não precisava, mas o jogo fez que fosse assim, o adversário qualificado conseguiu envolver nós principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo a gente conseguiu ajustar um pouquinho, mas a gente foi muito abaixo do que a gente tá acostumado, a gente sabe dos números, até mesmo contra o Santo André a gente teve um jogo muito melhor do que hoje. Você acha que faltou um pouquinho mais de criatividade no meio? A gente sabia que sem o Rodriguinho e o Jadson, sem as suas perfeitas condições ainda, a gente corria o risco de começar com o Jadson e não terminar com ele, então a gente optou em deixar ele no banco pra ter ele numa parte final do jogo e assim aconteceu e no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar melhor. Talvez a ligação direta no primeiro tempo tenha sido um grande problema pro Corinthians poder evoluir um pouco mais no campo adversário? A gente fez a ligação direta em outros jogos, mas o meio de campo hoje não conseguiu aproximar do Kazin pra que a gente ficasse com essa bola e quando a gente conseguia roubar a bola do adversário a gente tava perdendo logo na sequência, isso foi o pior do nosso time hoje. O que você falasse do cenário que vocês encontraram aqui em Brusque, começando até mesmo pela iluminação que é um pouco diferente, um pouco mais escuro que o normal? A gente sabe que tem que enfrentar, a gente não adianta ficar lamentando, o que eu gostei foi que o gramado dava condições de jogar, né? Um estádio pequeno, a gente veio antes pra treinar pra conhecer mesmo o estádio, mas a gente não tem que lamentar nada, a gente tem que enfrentar, o campeonato é assim mesmo. Por favor, quando você perde o primeiro pênalti, como é que é a situação assim? Fica um nervosismo maior, aumenta? É mais difícil quando se perde o primeiro? Ainda mais quando o adversário bate o primeiro e faz, e você vai pro seu primeiro pênalti e faz, e não faz, aí com certeza a pressão é maior, mas é bem coisa de Corinthians, né? Essas classificações, vitória contra o Palmeiras, o último pênalti, a trave, acho que tá balançando até agora, mas graças a Deus a gente conseguiu passar. Ô Carilli, conta um pouquinho, como é que tá teu coração, como é que foi enfrentar essa decisão por pênaltis? Você que tem conseguido bons resultados, uma evolução do time, vinha de quatro vitórias seguidas, imagino que queria resolver no tempo normal, mas não foi possível, como é que ficou o coração ali nos pênaltis? Quando foi partindo pra parte final do jogo, os minutos finais, aí começa a vir a lembrança das desclassificações anteriores, acho que essa é a maior pressão, procurei acalmá-los ali, ter tranquilidade, convicção de ir pro pênalti, fazer o melhor, não mudar na última hora, e já com o canto definido pra fazer, foi isso que procurei passar pros atletas. Ô Fábio, o que você imagina pra sábado, o Jadson vai conseguir jogar um pouco mais de tempo, até quem sabe começar como titular, o que você imagina? Vamos esperar sexta-feira, se tiver a possibilidade da volta do Rodriguinho ainda, a gente pode jogar um pelo outro, vamos estudar a possibilidade a partir de amanhã e sexta-feira com todos no campo, vi descanso, vou buscar procurar ter muita intensidade no jogo contra o Santos, bem provável que eu faça algumas modificações. Você já falou de um primeiro tempo abaixo, a gente viu até os reservas aquecendo, não se vê isso em todos os jogos, o que tirar disso, pra não acontecer, por exemplo, isso lá contra o Luverdense, enfim, lá em casa? O próximo jogo agora é o Santos, a próxima fase da Copa do Brasil, são dois jogos, isso é bom, se você for mal num jogo, as coisas não acontecerem, você tem um jogo de volta, pra o Ida, né, que vai ter, na verdade, vai ter o sorteio pra saber onde vai ser o mando, mas o meu objetivo agora, meu foco é o Santos sábado. Te surpreende saber que foi o Luverdense que passou e não o Havaí, ou pôde passar qualquer um ali, que era um confronto equilibrado? O Havaí tá vindo da Série B, né, subindo pra Série A, o Luverdense é da Série B, a gente sabe que é um time que compete bastante, e os jogos todos difíceis, né, então é começar já a partir de sábado, observar bastante o Luverdense, enfrentá-los, mas agora a cabeça é o Santos no sábado. Desculpa aí, fazer você ser repetitivo, que nós estamos ao vivo agora no Sport TV, você dizia que não gostou do jogo, né, mas que o importante era passar isso, mas tecnicamente não foi um bom jogo. Foi abaixo do que a gente vinha apresentando, até a única derrota que nós temos no ano que foi contra o Santo André, a gente chegou a criar mais, 73% de bola, 29 finalizações, hoje a gente não conseguiu muitos erros de passe, é um pouquinho desconcentrado em alguns momentos, e a gente foi abaixo, mas graças a Deus aí no final, na disputa de pênalti a gente conseguiu passar. O que você leva de positivo, já que tem um clássico pela frente? Acho que a confiança, né, fazia alguns campeonatos, teve alguns campeonatos ali atrás que a gente não classificou nos pênaltis, isso volta a confiança, que vai ter jogos que vão ser assim mesmo, mas que a gente entre mais concentrado, na hora que roubar a bola, principalmente, não perder o próximo passe, ter mais contato com a bola, ter mais posse de bola, para a gente ter mais controle do jogo. O que você conversou com o Jadson? Estreia e também a questão de perder o pênalti? Não, não conversamos ainda, estão tomando banho lá, vamos fechar agora na volta ali, mas é um jogador experiente, já passou por muita coisa na vida, não tem muito o que falar não, e sim só da força, da moral, e daqui a um pouquinho ele vai estar jogando mais tempo. Apesar da falta de ritmo de jogo, ele entrou bem no segundo tempo, deu uma criatividade melhor para a equipe também, né? A gente tinha muita dúvida de começar com ele ou não, é por isso, sem ter dois armadores, o Rodriguinho ficando fora, se eu começo com o Jadson, até quando eu tenho ele, a gente preferiu ter ele mais para a parte final do jogo, porque não passou por aquele processo de pré-temporada, 45 minutos contra o Vasco, depois 60, 70 contra o São Paulo, 45, não passou, ele vai ter que passar por isso, e a gente tem que ter cuidado para não perder um jogador desse, trabalhar no limite, trabalhando certinho o tempo, junto com a preparação física, para que ele não sofra nenhum tipo de lesão e a gente fica com ele com menos tempo ainda. Fábio, o time vinha melhorando e crescendo no Campeonato Paulista, o que você atribui ter caído tanto hoje? Tem jogos que são assim, ainda bem que a defesa, a linha de quatro foi consistente, que segura quando o time não está bem, se você não tem a última linha organizada, nesses jogos assim você acaba sofrendo, acaba sofrendo gol mesmo, mas a lição de que a gente não pode entrar assim, entrar mais concentrado, valorizar mais a bola e o campo dava condição para isso. Foi abaixo, faz parte, mas ainda bem que a gente passou. Fábio, não precisa começar com o Jadson ou ele vai ter que passar por esse processo ainda de segundo tempo, segundo tempo? Vamos esperar até sexta-feira, amanhã ele já vai para uma parte do treino também, quem sabe a gente pode iniciar com ele, ter ele 50, 60 minutos, vamos esperar até sexta-feira. Fábio, para não ter tantos problemas e dificuldades como o Corinthians teve, de repente no primeiro tempo faltou subir um pouquinho mais a marcação, aumentar a pressão ali, porque vocês fizeram isso no segundo tempo e tiveram mais resultado, né? A minha única cobrança na questão de marcação no intervalo foi se a gente estava subindo com um só para pressionar e não dá certo. Quando sobe tem que subir o bloco. Então, uma hora só saiu o Felipe, outra hora só saiu o Maio que eles conseguiam rodar. E a nossa linha defensiva é muito lá atrás. É isso que eu procurei corrigir, a nossa última linha é subir mais para compactar melhor o time. Jogo com o Kazin, só se tiver tempo de treinar muito, né? Você não gosta ou não quer, pelo menos agora, usar os dois de uma vez só. Eu gosto e deixou uma impressão muito boa em Mirassol, só que o Mirassol jogava com três jogadores por dentro. E aqui o adversário com quatro. Ia ficar ruim para o Jô e vir buscar aqui e a gente ficar perdido. Por isso a gente optou por jogar por três por dentro. Ô, Fábio, depois de tudo que vocês conseguiram evoluir no time, se você temeu hoje que, de repente, o resultado negativo pudesse ter piores consequências para você, para o seu trabalho? Desclassificação, ela não é bom nunca, né? Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Eu sempre falei que é o meu dia a dia que eu procuro levar, procurar ser melhor hoje do que foi ontem. E hoje é um aprendizado aqui no jogo para que a gente chegue nos próximos jogos e não cometa esses erros que cometemos hoje.